Prática do esporte bretão, que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Olha este estádio. Está iniciada a partida. Bola enfiada pelo meio da defesa. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. E está armado o contra-ataque. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo. Mandou dali mesmo. Fez o lançamento para frente. A metida de bola. Recebeu livre na ponta. Marlon procurou alguém ali na frente. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? É só tiro de meta. Diego Gonçalves. Marlon procurou alguém ali na frente. Recebe de la torre. A metida de bola. E ele tenta afastar o perigo. Marlon. Ainda sem gols até aqui. A metida de bola para frente. Abriu o jogo pela ponta. Lá vem o tiro. E o time parte em contra-ataque. Tentou o drible, mas foi desarmado. Metida de bola ali para o companheiro. Meteu a bola ali na ponta. Lançamento por entre a defesa. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Passe para frente. Recebeu a bola sem marcação. E ele consegue afastar a pressão. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Aqui ainda não a gol. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, Milton. Espero que na segunda etapa muita coisa mude. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Olha aí. Uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Que foguete! Que foguete! Lá vem o contra-ataque. Olha o lançamento. Contrativo é o passe. Mas ouve o pote por ali. Estava bem colocado. Vem o passe. E a bola chegou nele. Chocou! Para fora! Desse lance que o estádio faz... Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra-golpe. Eles não mereciam perder essa chance. Opa! Que presença! Vem a batida! Olha o gol! Gol! Saiu o primeiro gol do jogo! Desse jeito. Não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Olha, Milton. Com essa moleza que deram para ele... Eu ia falar que até eu, mas você sabe que é mentira. Está aberto o placar. O time mostrou capacidade e conseguiu o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. A batida! Gol! E a coisa só melhora para eles. Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. Esse é o cara que transforma um gol caixote em um gol de futebol americano, né? Que frieza, que tranquilidade para dar um tapa na cara do goleiro e sair para o abraço. Isso aí é falta e o juiz confirma. Vanderson. Yuri Oliveira. Marcelo. Vai tentar a batida! Bateu! A molecada bobeou. Para prestar 3 a 0. Ele poderia ter matado o confronto agora. Depois vai ter gente querendo matá-lo. Marlon. Só faltam 5 minutos agora. E eles ligaram o contra-ataque. Diego Gonçalves. Meteu ali pela direita. Põe a área lá atrás. Chegou junto. Desarmou o adversário. Vem a batida! Mandou mal. Juninho. Juninho. Tentou o passe. Olha o cruzamento. E ele chega para fazer o corte. O juiz ou não para o relógio e encerra a partida. O futebol não tem segredo. Jogaram bem, ganharam. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betim e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. E aí 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 Amém. 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 Amém.